E aí Oi Não entendi Tá 1,2 O meu? Não, do cara eu quero saber Do 21 É, o 20 e baixou Passou mais? Não, 21 21 ou 4 Vou pegar a câmera Pode pegar Tá na mochila dela Precisa de um freio de eco 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 Esse daqui não tá dando não Vai lá 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 Vai lá